Salve rapaziada, bem-vindo a mais um vídeo, hoje vamos mexer ali ó, numa tailandesa, na tailandesa, e aí Cauê, deu ruim no negócio aí na moto ou não? Deu ruim, mas deu bom já. Deu ruim, mas deu bom? Rapaziada, pra quem não, acho que já viu essa moto aqui já ó, essa moto aqui é uma Super 100, que marca que é a Super 100? Dafra. Dafra? É uma Dafra Super 100, a moto né, o quadro, só que o motor é um... Zung Shen. É um Zung Shen tailandês rapaziada, pra vocês verem como que é diferenciado esse motor aqui ó, a gente abriu aqui a tampa da embreagem, porque foi onde tava fazendo barulho, né, onde que tinha dado problema, Cauê já arrumou, olha aqui, a embreagem já vem preparada de fábrica. Já vem com seis discos. Mano, a embreagem, tipo assim, praticamente uma bis aqui, o motor de uma bis né mano? Ó, já vem com seis discos. Mas óbvio, o tamanho da bomba. Olha o tamanho da bomba de óleo, mano, do bagulho. A bomba de bis, pra você ter noção, ela tem um centímetro de altura, que seria dez milímetros, essa daqui tem vinte. Mano, olha o tamanho da bomba. É como se fosse duas bombas, né? Mano, o bagulho é como se fosse duas bombas da bis, então o bagulho é pra... Esse motor foi feito pra correr. Foi feito pra correr. Foi feito pra dar o pau. Rapazes, esse motor aqui é um motor 190 cilindrada, né? Ele é 68 de pistão. Não, é 62 por 62. 62 por 62? Eu acho que é 62 por 62. É, eu acho que ele é um motor quadrado, né? É o pistão é o mesmo tamanho do curso aí, então ele é um motorzão quadrado. Eu acho que é isso mesmo, 62 por 62, né? Vou contar um segredo aqui. Hum? O ratoeira ali tá com medo disso aqui. Você sabe que o ratoeira não perde, né? Ele tem um 190, cadê ele? Ele tem um 190, ele tá batendo o peito que... Ó, ratoeira. Ó, ratoeira. Quer acelerar esses 190 aqui? Hã? Rapaz, teve uns que passou mal no motor 190, hein? Quem que foi que tomou pau uma vez lá? Todo mundo tomou. Não, a maior 150 fissada uma vez, quem que era, mano? O Vitinho, que 150 foi? Ah, o Vitinho tomou pau. O Vitinho tomou pau com a 160, 205 com essa moto aqui, ó. Mano, essa motinha aqui, ela... Ela deu 160 por hora ali naquelas barras ali, né? Tirando a mão, hein? Mano, a motinha é boa, mano. Olha o cabrador que tá usando aqui, ó. Ih, mó cabradorzão, ó. Ah, já veio... Ele já veio com esse queirinho, já? Já, já veio, já. Já veio com queirinho. E lembrando que a moto é gasolina. A moto não é álcool, não. A moto quer gasolina, viu? Gasolina, filho. Vai pegar a mão 190 do ratoeira. Vai ser lamentável. Quando ele vai fechar aqui, então, rapaziada, ele vai montar aqui, vai trocar o guidão aqui, que o Pedro trouxe um guidão de alumínio, né? É um semi-guidão pra colocar aqui. Quando ele vai montar, a gente já vai dar uma voltinha na rua com ela. Na verdade, ele trouxe pra bis, né? Então, é... Pra bis, não. Pra pop. Só que eu não usei na pop o guidão que ele trouxe. É bom tentar adaptar ele aqui, que vai ficar mais bonito aqui. Fechou. Então, ó, se tiver uns 10 mil likes nesse vídeo aqui, ele vai acelerar a 190 com 190 do ratoeira. O que você acha? Ó, e gasolina versus álcool, que o ratoeira vai... Já vou deixar a letra aqui, ó, pra quem quer saber antecipado. Alguém vai chorar, né? Sentindo a metinha aqui, Vita e Landa é brabo, rapaziada. Então, nós já voltamos aí com a moto funcionando. Tá alisando muito o trem, hein, meu? Vamos alisar aqui. Rapaz do céu. Pera, desse jeito o Pedro não vai chorar. É pro vento bater assim, ó. Ah, pra escorrer. Mas aerodinâmico, pra não pegar o ratoeira. Você até puliu a motinha, bicho. Olha aí. Ah, pra não pegar o ratoeira? Por isso que tá pulindo assim? Olha, rapaziada, a moto pronta, ó. Escapamento em KS. Ó. Tá brilhando o negócio. Olha como ficou o guidão, rapaziada, ó. É um guidão morceguinho, esse aqui? Esse daqui é um semi-guidão, né? Semi-guidão. Olha como ficou a moto aí, ó. E o painel? O painel é pra você não. O painel vai colocar um Street Fighter? Aí eu vou pôr um Street Fighter depois. Aí, rapaziada, põe um Street Fighter aqui, ó. Ah, mas ficou filé, hein? Tirar da rampa aí. Eu já quero dar um rolê com esse trem também, já. Olha. Olha como que tira da rampa, assim? Ah, fácil. Leve. Rapaz, esse é leve, hein? Ei, ratoeira. Cadê o ratoeiro? Ratoeira, ó. Parece que tá escondido. Ó, você viu, gente, que tirou a moto da rampa? O cara tirou com a mão a moto da rampa, sozinho. Você tá ferrado, hein? Ó a compressão, ó. Vai, rapaziada. Bateu, pegou, fio. O bagulho de motor fuçado aqui, tio, ó. Ai. Gasar a golinha, hein? Rapaz, a motinha é bagulho incrível, hein, mano? Mano, o tiro do bagulho é muito rápido, doido. Olha isso, mano, ó. Olha, o neguinho escutou o barulho do motor, ó. Olha lá, ó. Olha lá, ó. Escutou o barulho do motor, ligado? O bagulho gira, hein, dedo? Isso é louco, mano. Ó, mano, tem que acabar o combustível aí? Tô vendo que começou a falhar aqui, ó. Os caras deixaram a torneira pesada. Rapaz, ô, ó, doera. Sente a pressão aqui. Pé que ela sente, ó. Aqui é de verdade, rapaz. Aqui é lá na Tailândia, fi. Aqui não é preparado, não. Aqui é... Rapaz, babu e gira, hein, mano? Ó, filma aí pro chupo. Chupo aí pra gente dar um rolê nela, mano? Caraca, qualquer. Grava aí pra nós, hein. Lé mesmo, hein. Vai acabar na manhã, não? Não. Ah, se acabar, você vai voltar a empurrando. Só isso. Depois de passar a empurra da manhã, só cê em cima. Ó. Só cê em cima. Se acabar, cê em cima. Eu sei que você anda de BM a 300 por hora, mas vai devagar com isso aqui. Entendeu? É porque... É perigoso, mano. Dá uma paixão no Pedro também. É. Nossa, estreado, meu irmão. É tudo pra baixo ou não quer, entendeu? É igual a Titã. 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 Cuidado que o quadro só segura atrás, não tem nada na frente pra segurar. Se não é bom empinar. Não, é bom. Pega a placa aí. Ih, desaprendeu. Tá frio ainda. Hoje tá muito frio. Faz seis dias que a moto tá ligada. A moto é a Zagolina, pô. Pega a placa, hein. Ixi, começou. O que se não fizeram? Desengata a moto. Acabou com o motivo, hein, mano. Rapaz. Esse é o B.O. aí, ó. Que desespero. Ih, ele tá fazendo assim, ó. É, não consegui ligar. Vai ligar a M0 aí, bicho. A pessoa não conhece. Bota isso aí. A gente estragou tudo. Por que que pegou? Tá pulando isso no pedal, mano. Ó, liguei pra mim, ó. Não, vai ter que derrubar. Quebrou o pedal? Quebrei o pedal da bota. Esse quebramento tá foda, hein, mano. Eu tô prestando atenção ali. Ele tá filmando o seu chão. Ó, galera. Quebrei a moto, mano. Agora quebrou mesmo. Quebrei o bagulho, mano. Agora quebrou mesmo. Quebrou não. Não, não. É, mas aí, ó. Travou o eixo. Ele tá pulando em cima. Ele não tá dando partida. Ele tá pulando. Nossa, pode quebrar meu pé, mano. Mas é levinho, mano. Não foi dessa vez pra andar na Zung Shine Rhymes. Mas vai ter que abrir de novo, então? Vamos ir? Ah, vai saber o que aconteceu agora. Pra voar o pedal. Quebrou a moto. Rapaziada. Por que que ele deixou ele? Vamos. Vamos tentar ver o que que é aqui. Depois nós volto pra dar uma olhada nela, beleza? Ó, calma aí. Sabe pra andar rampa por quê? Não vai dar pra andar mais não, caralho? O monte de sexo quebrou a moto. Ó, mano. O monte de sexo é um neguinho, mano. Não, mas... Mas faz tempo que eu não quebrava uma moto, hein? É, mas... Eu tô louco, mãe. Eu dei uma pedaladinha só no bagulho, mano. Ó, todo mundo que tem moto pulsada sabe que você descomprime o motor e depois pedala. Você tava pulando ou se descomprime, mano. Ah, mas faz tempo de moto pulsada, né? Eu não consegui andar com a minha moto ali, ó. Quebraram minha moto. A sorte de suco deu, foi bom que isso aí te deu uma PM. Nossa, é mesmo? Rapaziada, mano. Não tô acreditando, mano. Que bagulho empifou aqui, mano. Essa miséria aqui, mano. E você sabe onde você vai arrumar uma peça disso aí? Lá na Tailândia. Lá na Tailândia. Aí eu gosto. Então, vamos lá pra Tailândia. Comprar uma passagem. Aí eu tô dentro. Nossa, mano. Graças a Deus que o motor quebrou então pra mim viajar pra Tailândia. Pra Tailândia? Vamos conhecer o meu amigo lá. Nossa. Rapaziada, então, não vai ter que abrir mais uma vez a tampa aqui. Eu quero ver o que você vai falar com o Pedro. Não, não vai arrumar sem ele saber, mano. Mandei um vidinho pra ele, tá funcionando, rapaziada. O moleque tá chorando de felicidade. Nossa. Acabei com a felicidade do Pedrão. Mano, não vai abrir sem ele saber, mano. Pelo amor de Deus. Mas tá filmando com o YouTube, vi. Não, nós solta... Eu bloqueio ele pra ele não ver o vídeo. Rapaz, eu faço alguma coisa aqui, bicho. Rapaziada. Nossa, eu tava doido pra andar com a moto. Por isso tem o capacete na cabeça. E não deu bom, não, bro. Poliu tudinho a motinha. Nossa, poliu a moto. Como é que... É catinha daquele ratoeiro ali, ó. Não, é o rato... É o ratoeiro. Você jogou a catinha. Você jogou a catinha na moto aqui, né? Eu vou arrumar a moto aqui. Vou dar um sapeco. Você fez a moto quebrar aqui, mano? Você quebrou, mano. Tá com medo. Ah, eu quebrei o bagulho. Você ficou com medo e ficou jogando praga. Quebra, quebra a mundiça. Quebra a mundiça. Ele viu o senhor, dedo cruzado lá atrás. Certeza. Ficou o dedo cruzado, lazarento. Nossa, rapaziada. Então, infelizmente, mano... É, vai ter que abrir aqui de novo, mano. Eu vou parar esse vídeo por aqui. E no próximo vídeo, com certeza, ainda vai dar pra gente arrumar ela, cara. Vai dar uma... Que as peças sejam iguais de alguma moto nacional, né? Será que o senhor não escapou alguma coisa dentro, não, mano? Pior que não tinha o que escapar ali, mano. Só se foi a... Ah, mas... Muito difícil. Eu vou abrir pra abrir. Então, beleza, rapaziada. Então, é... Mano, foi sem querer querendo aí. Fui dar uma pedalada no bagulho aí. E o bagulho não deu muito bom, não, rapaziada. Mas é isso aí. Nós já vamos abrir essa tampa aqui agora, mano. E se tudo der certo, eu já vou gravar o próximo vídeo já andando com ela. Não, mano. Certo? Se nós conseguir arrumar ela... Mano, já tem que sair daqui. Já ir lá na pista, já, com essa ratoleira aí. Dá um sapeco nele, né? Depois tu vai arrumar ele. Rapaziada, comenta aqui. Quem quer que nós vá lá batendo a 190 do ratoleira? Ele tem uma 190, mano. Ele tem uma 190, esse bicho feio aqui, ó. No álcool. A sua moto tem pino? Não, seco. Tem pino de três, rapaziada. Ó, tem pino de três. Ei, vagabundo. Tirou. Tirou o pino? É. A gente não entra seco. Seco. É, tá vendo, então. Você já vai tomar uma sapecada dessa daqui, ó. Ó, isso tá na vantagem de gasolina. Você tá fazendo a vantagem de que aqui a moto é gasolina sem álcool, viu? Parece uma bicicleta, uma moto. Só tomar a mão pra moto numa... Parece uma bicicleta. Então é isso aí, rapaziada. O carro ia fazer os trampos aqui de novo. Felizmente aí, né? Nossa, mano. O pezão aqui deu... Deu muito bom, não. Mas é isso aí, rapaziada. Então deixa o like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Now I know I can't take it anymore.